Olá, meu nome é Cristiane, eu tenho 46 anos, sou dona de casa e eu resolvi trabalhar pela internet. Gente, eu não entendia nada, eu não sabia nada. Eu comprei um computador no finalzinho do ano passado, comecei a comprar alguns cursos e achava muito difícil. Comprei esse curso do e-books PLR do Wilker Costas e mudou a minha vida. Eu comecei a baixar os e-books, eu comecei a praticar todas as lições que ele tem falado, tem explicado, o suporte dele é muito bom, é incrível. No começo eu nem acreditei que era ele mesmo que estava falando comigo no WhatsApp. Eu cheguei até a falar, puxa vida, nossa, tanta dúvida que a gente tem e as pessoas não têm paciente de explicar. E o Wilker, ele é muito detalhista, ele é muito paciente, ele explica, ele mostra, ele praticamente parece que ele estava aqui na minha sala comigo. mexendo no meu computador, porque da forma que ele explica, não tem como. Até eu mesmo fiquei abismada, porque eu não sabia nada e de repente eu comecei a fazer todas as coisas do jeitinho que tem que ser. Através do suporte dele, eu consegui, já estou publicando meus e-books nas plataformas e eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva, a minha esperança. Nessa época que está tudo tão difícil, uma coisa que me surpreendeu muito foi que parecia que estava ali, debaixo do meu nariz e eu não conseguia ver. muitas vezes a gente coloca muito empecilho, muitas coisas, mas o curso ele é muito barato pelo suporte, pela praticidade e pela eficiência que ele tem. Então deixa aí o meu recadinho e vocês podem ter certeza que se vocês se empenhar, vocês vão conseguir, porque é muito fácil a explicação dele. É muito bom. É muito bom.